Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live vídeo de atualização. Aqui o que é um不能e com os meus preparadores, no dia de hoje. Vídeozinho em da box. e aí o ar e ele não 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 é é e e e e aí 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 o bônus de bolinho 32GP E vamos lá E aí Promoção de abril em andamento Promoção de abril Estamos realizando as promoções de login Que você pode ganhar até 140.000 GP fazendo login No jogo Confira também o evento do desafio Que está em andamento Dê espaços a D Jogadores adicionais a doutrinar sabedoria Entre outros ganhem GP E usem melhorias futuras Para elevar o nível do seu time ideal Ganha até 140.000 GP Simplesmente fazendo login No jogo 7 vezes ao longo da promoção Então é durante essa semana aí Termina na Próxima quarta Login em 30.000 Login em 2, 10.000 Login em 3, 10.000 Login em 4, 10.000 Login em 5, 60.000 Login em 6, 10.000 Login em 6, 10.000 Login em 7, 10.000 Eventos desafio em andamento O que dizer Voltou aqui E agora Os eventos Depois de Tempo Tempo European Club Championship Nesse evento Nesse evento Você pode escolher um time Entra em lista de clubes europeus E jogar partidas Ganhar no EBC Futebol E mais E jogar partidas E to play Concluindo desafios Conclua todos os desafios Para receber os prêmios incríveis São esses times Então são esses times aqui né Milan, Chelsea, Internacional, Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain, Tottenham e tantos outros Comule um ponto Três pontos E cinco pontos Na primeira de um ponto, 10.000 Na de três pontos, 30.000 E na de cinco pontos Cinquenta moedas e futebol Então tá aí né Ela colocou Cinquenta moedinhas Na Copa Na Copa E a Europa Clube Championship Que seria o EF Champions League Aqui no Authentic Team Agora vai ver lá Aqui nos eventos Do Dream Team Ela colocou Liga Inglesa Liga Inglesa Contra A EA Contra a Máquina Jogadores de todos esses times 30.000 GP E um contrato aleatório E Liga Inglesa Contra usuários Contra usuários Não precisa ser time Completo Um ponto, três pontos e cinco pontos A de um ponto, 10.000 GP A de três pontos, 30.000 GP E E A de cinco pontos, 50 moedinhas A futebol E Vamos lá Liga Inglesa Contra usuários Aqui na loja De pontos e futebol Não entrou nada Os jogadores são os mesmos Aqui nos itens Programa de treino de quatro mil De mil e de cem experiências De cem De cem e vinte e cinco pontos De mil e duzentos e cinquenta pontos E de quatro mil e mil e pontos Aqui no contrato Jogadores especiais Entraram Entraram Pra cá Nada, já estava Então entrou aqui, né galera Real Freak Nacional Março De trinta a vinte e três Tão esperado aí Papai Cris Cristiano Ronaldo Royce Conater Bucaca 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 Ciani Mark Tominei Oh Oh Gunerson Ohio Goleiro Wide Savitz White Danilo Fonare Chatea Chateaubeck Zoubezoaia Então ele sai 100 jogadores O top mesmo é Papai Cris Vamos lá A box do Jocotl Com os gloriosos Nakamura 45 níveis Grande Nakamura O Sátano Épo também Pega 31 níveis E o grandioso Cubão Damás Pega 31 níveis também E a box tão esperada Chave Alonso 183 níveis Arturo 32 níveis Pode surpreender Essa cartinha aqui do Chave Alonso O Chave Alonso O Chave Alonso Costumava ser muito lento Mas Como aqui no futebol As cartinhas estão surpreendidas Com o Big Time Veio o Gerard Essa cartinha Muito top Então é isso aí Galerinha Essas são as box que vieram Então Essa é a atualização Do dia 30 de 13 Beleza galerinha Se você tiver assistindo Deixa o like Se inscreve Em nosso canal E ative o sininho Para ser avisado Para os próximos livros Valeu Um beijo no coração Tamo junto